Fala galera do Orbit, eu estou aqui hoje para sugerir um vídeo para vocês assistirem do nosso canal. A gente discutiu no OCT essa número 18, um biomarcador super interessante e super útil na prática diária relacionada a pacientes com membrana epiretiniana. Esse biomarcador chama Ectopic Inner Fover Layer. Pouca gente conhece, mas ele tem uma importância interessante para você aplicar no seu dia a dia. Se o seu paciente tem membrana epiretiniana, você vai indicar a cirurgia e no OCT dele não tem esse biomarcador, ele tem uma grande chance de melhora da acuidade visual, ele tem uma chance de melhorar para 20, 40, de cerca de 90, 91%. Já se o paciente tem uma membrana epiretiniana no estágio 4, onde ele tem tecido ectópico na fóvea e tem uma desorganização das camadas da retina, ele vai ter uma chance somente de cerca de 5% de atingir a acuidade visual de 20, 40 depois de operar. Então é muito legal você ter isso na sua cabeça, fazer essa avaliação no seu OCT pré-operatório, discutir e alinhar as expectativas com o paciente, os objetivos da cirurgia, de quais são as chances dele melhorar ou não a acuidade visual depois de operar. E isso é um bom exemplo de como o OCT e de como o Orbit pode te ajudar na aquisição de novos conhecimentos através das nossas discussões, para que você consiga conduzir seus casos com mais assertividade, para que você tenha uma conversa mais assertiva e mais justa com o seu paciente antes de operar, alinhando tudo direitinho antes de fazer a cirurgia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL